Seguem e peguem os paraquedas, fogo liberado em todas as ameaças, e tomem cuidado lá em baixo. Pra onde vai passar? Vai passar lá perto do mirante mesmo. Bora, tem coragem? Cair lá? Vambora? Bora? Bora, marca aí. Aí tá marcada. A skin deles é igual a nossa, Padovani. A do da Monster. Não morra e mantenha seu time na luta. Oi? É o Márcia, é o Gi e o João. Beleza. Vamos ver se eles vão cair lá. Não, é nele não, é ali no outro, ali ó. Ali ó. O mirante é ali ó. Tem um time caindo lá atrás. Lá no... Lá na torrezinha. Tá vendo lá. Quando marcassem, podia marcar o nome de cara, né? Caralho, Jesus. Todo travado. A primeira do dia. Caralho. Faz que tô um ano sem jogar essa porra. Caralho. Alvos a caçado identificados. Fogo liberado. A Cineadora mobilizada! Mosquito hostil online. Vant-R hostil no ar. Blindagem aqui! Raido de blindagem vem aqui. Ah, tiro da pega. Fenético! Ah, não, estou aqui. Olha lá em cima. Inimitos mobilizaram, Vant-R! Como é que não pegou, velho? Nem a minha pegou também. Eu dei um ataque nesse lado. Deu bem um. Matei. Deu bem outro. Deu bem outro. Estou descendo. Eu derrubi mais um. Finalizei um e derrubi um. Checa o loadout aqui. Soldado inimigo chegando. Soldado aqui. Entrega de armamento seguindo pra aí. Ele tá aí. Algo batido. Marcando o resto deles. Pedindo o loadout lá em cima. Não, é nosso. É o nosso. Eu joguei lá. Olha isso, velho. O loadout aqui é nosso. Ai, cadê? Peguei. Olha a terra abaixo esse aqui. Eu achei aqui na... Olha os caras aí embaixo aí, olha. Chegando aqui, olha. Hum... Essa munição... Lado o heliporte, velho. Lado o heliporte. Lado o heliporte. Por cima, por cima. Lado o heliporte. Lado o heliporte. Caraca. Era do colega de vocês? Eu sei lá, você tem que morrer. Não, 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 não. Era não, o cara... Tá levando o tiro lá do heliporte. Tá com vant. Fazer um vant, vamos. É verdade, hein. Vai aqui atrás, ó. O cara do heliporte tá marcando ali, assim. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura. Não, 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 não. Nem baixar uma comprinha aqui, né? Ó, só acompanhar a porta. Eu tava com o bagulho do mestre no último, mas... O objetivo é simples. Acabar com todos os alvos da caçada. É dois lugares que eles caem. É aqui e lá no Miranda. Só tô não visto que caiu alguém aqui na hora. Pior que não caiu, não. Tem que pegar aí. Ó o dinheiro, não dá não, deu não. Tô indo, tô indo. Não, vou soltar então. Solicitando o volt e reconhecimento. Tem uma caixa de armamento chegando. Ó, aqui ó, vai querer pegar loadout. Ó, pega aqui o dinheiro, ó. Achei dinheiro. Comprar outro? É, tem um sobrando. Aí vamos com dois sobrando. Beleza. Lindo pra lá. Então ali ó. Tá bem no ping verde mesmo aí. Solicitando o voo de reconhecimento. Tô subindo aqui ó. Vocês tão tratando com alguém? Parece que tinha. Mestre do Lute. Transmissão criptografada detectada. Sinal confirmado. Só faltam 25. Continua assim. Sua missão é decodificar o sinal causando o máximo de dano a esquadrões inimigos. Tá aqui dentro. Cuidado. Bunch saindo da AO. Tem 10 esquadrões ativos na área. Mosquitos de 1 mining. Tô com fome. Tô embaixo. Tô embaixo. Tô embaixo. Estou chegando na AO, um dos alvos da caçada já era. Boa! Vou botar um bunt aqui pra gente pegar esses caras aí. A gente está mandando fumaça! Estão aí, estão aí! Eu vou voltar de novo por cima aqui pra pegar eles debaixo. O que é isso velho? Aqui é uma pingada de tempo real sem colete, viu? Alô! Ei, caraca! Achei de mina aí embaixo aí, viu? Aí, você estourou ela. Pode ir, pode ir! Ataque aéreo de precisão aliado ao caminho! Tô em cima, por cima! Tô em cima! Tô em cima! Tô em cima do telhado velho! Tô em blindagem! Ai, mero! Tem um em cima do telhado velho! Tô em cima do telhado velho! Tch! 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 E aí Achei aqui ele tá subindo por baixo e pulou do telhado tá lá Achei, caiu dele, caiu dele Embaixo dele, aí Me derrubou, me derrubou, tá aí ó Tá aí, boa Cadê o urso? Consegue eu voltar? Ó, ele me viu, me viu aí na janela É, é isso mesmo, gente Pegou e tô subindo Peguei e tô subindo Ai, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo comigo Vamo aí, tô descendo, tô descendo Ah, na moita, velho Aqui ó, dentro da Do vaso, velho Olha ali Toma filha da puta, que não fez o caralho Seu colega tá remobilizando, muito bem Seu colega tá remobilizando, muito bem Aqui, ah, me matou, um tiro, um tiro Ah, mano, eu errei o tiro Lobby, lobby, lobby Beleza Liquidação ativa Ó, liquidações Vocês tem dinheiro, hein Aproveita Cadê o urso? Entrega de armamento aliada a caminho Ataque de goteiro inimigo perto de você 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 Peguei um vant e um ataque aéreo É, aqui ó, tem um, tem um auto-reanimação aqui ó É, valeu O pado vant tá sem pado Vant e inimigo nua Ah, ele tá aqui, ah, ele tá aqui já Soltei o vant aí, mano Cuidado agora, a resurgência vai acabar As vezes esse vant tá bugando, velho Não mostra o cara Pô, joga uma fumaça ali dentro, velho O cara tá chegando perto aqui, ó Tem aqui em cima, pado De cima eu peguei aqui Ó, o maldo tá lá no coliseu lá, ó Tá de sniper, não bota a cara aí não, tá Ó, pulou alguém aqui na gente O esquadrão inteiro tá na zona segura Ah, eu peguei um reviver ali Sessenta e um metros aqui A liquidação acabou, ajustando preços Ó, aqui em cima tem placa, pado Não, eu tô com nove aqui, mano O cara tá chegando ali, ó Olha lá, ó O cara que chegou ali, ó Olha lá, ó Os inimigos mobilizaram o Vant e R Ó, tem uns carinha vindo aqui, ó Aê, lá, lá, ó Aê, aê, aê Tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Tem movimentos reabastecidas, é melhor se equipar Aqui é onde? Dá pra fazer um Vant aí, mas dá não Ah, dá não, dá não Ó, deixa eu ver, o cara, ele tava aqui, ó O barulho de pé Corrida, corrida Opa, miraram em mim de fora Opa, miraram em mim de fora Ah, lá do helicóptero Lá do helicóptero Carai, tomou muita Não sei como ele morreu, velho Olha ele lá embaixo, lá Tem o radarzinho de mão aqui Pegou o helicóptero Ele tá meado, tá meado, ele tá meado Ele tá meado Ele tá meado Continuando atirando o mapa Ah, ele quase que pode destruir Não, ainda tem companheiros fora da zona segura Opa, miraram em mim de fora Cuidado aí Cuidado ali, ó Nossa senhora Joga a fumaça aí Cacete, velho Foi lá de baixo Tomei lá de baixo Foi dali não, foi de baixo aqui, ó Eu vi a barra da sniper Já, tu acredita? Caraca Olha ele tá, ele tá nesse rumo aqui, ó Achei movimentação Tá nesse rumo aqui, ó Achei movimentação Dobro de pontos Ah, vantcherno pra puta que pariu, lá Ah, vantcherno pra puta que pariu, lá Atacos de morteiros, tio na área Ataque de morteiros aí Mano, tem onze times ainda Não, quatro times, pô Onde o jogador Falta um nove Ah, é, onze jogador Bora, a gente vai ter que pegar ali, ó Joguei um ataque lá, ó Onde? Aonde tem gente Eu joguei lá, vai pegar alguém É, a gente vai ter que pegar ali, hein Olha lá, matei dois Casa caminho A zona segura tá longe É melhor começar a avançar de uma vez Não vejo Não vejo ninguém também não Caraca O cara se escondeu, velho Foi mal, era uma bola de pelo Ó, tem embaixo de mim aqui passando Ah, é de tonfa aqui, velho Derrubei, derrubei Morreu, ele morreu Tem três esquadrões ativos O cara veio de tonfa, velho Liderança, continue na pressão Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Inimigo dele Tem cara com vocês aí Tem maluco ali, ó Fadável, nós dois contra... Dois É melhor que seja perdido Só que eu não tô vendo ele Ah, tá aqui embaixo Olha aí, olha aí, olha aí Tá aí, tá aí, ó Joga a bomba, joga a bomba aí Tá aí embaixo, embaixo de vocês Isso, olha lá, olha lá Termina a sua missão, acaba com ele Chegamos Tem mais de um... Matei, matei Tô lá, tô lá aí Tô lá, ganhamos 100 games só, muito bom Caraca, que bom essa? Boa Boa A primeirinha foi top Equipes, a instação tá chegando O game tá tudo travado ainda E vendo tiro pra caralho Que horror Boa Caraca, tá apertando R1 Apertando L2 Eu tô até com Parkinson, velho Você tá escrevendo em Libra, Dade Com esse dedo aí É, mané Que eu tô vendo todo, mano Pinei tinho pra casa desse outro cara aí, velho Muito bom, esse lugar tá cheinho de plano mover E dá bem que eu tava com a R7, filho Não rolou nenhum, não Você trabalha com o que tem Isso é ótimo A R7 tá muito boa É, ela vai ser nerfada hoje, né Você foi até o inferno e voltou ileso Já já tô ali, velho Vamos aproveitar então e usar o que dá Volta ao trabalho Te adicionar aí, mano, pra tu jogar com nós, pô Ele já até saiu, né Saiu? Tá bom